Olá, pessoal, tudo bem? André Bona do Blog de Valor e mais um vídeo do meu canal sobre finanças e investimentos pra você. Como sempre, antes de começar o vídeo, quero te lembrar a você se inscrever no meu canal e também marcar o sininho que tem aqui abaixo pra receber as notificações a cada novo vídeo que eu publicar, beleza? Então isso é uma forma que você tem pra dizer que você gosta do meu conteúdo e que aí eu vou continuar dividindo a minha experiência no mercado financeiro com você aqui, tá bom? Bom, no vídeo de hoje, que é bem curtinho, inclusive, eu vou explicar sobre uma taxa nos fundos de investimento que muito pouca gente conhece, que é a taxa de administração máxima. Como você sabe, até porque se você acompanha o meu canal, eu acredito que você já tenha me visto falar sobre fundos de investimentos várias vezes, os fundos cobram uma taxa de administração pra gerenciar os recursos que são aplicados neles. Quando você aplica, vai ter uma taxa de administração que vai incidir sobre o montante aplicado. Então essas taxas são a taxa de administração, que incide sobre o patrimônio total do fundo, e a outra taxa chamada de taxa de performance, que incide somente a partir de um determinado ganho que supere o objetivo de remuneração daquele fundo. Só que dentro dos regulamentos dos fundos, às vezes aparece uma informação de taxa de administração máxima permitida. Eu digo pra você, sem medo de errar, 99,9% das pessoas nem se dá conta que isso existe, nem sabe. E quem vê isso, quem tem paciência e um pouco mais de critério que quer olhar o regulamento, normalmente tem dúvida do que é isso. Fala assim, o que é essa taxa de administração máxima que está escrito aqui? E é isso que eu vou explicar pra você agora. Bom, taxa de administração máxima, ela ocorre pelo seguinte, o gestor de um fundo, ele pode pegar o dinheiro que está no fundo, parte desse valor do que está aplicado no fundo ou tudo, né, e aplicar em outros fundos também. Então imagina, você tem um fundo que em vez dele comprar os ativos, ele vai lá e aplica em outros fundos. Porém, quando ele faz isso, o que que acontece? Esse outro fundo de investimento, onde ele está aplicando o dinheiro do fundo, também tem uma taxa de administração. Então, dessa forma, existe um cascateamento de taxas, e isso, de certa forma, eleva o custo para o investidor. Então, aqueles fundos que definem a taxa de administração máxima, eles estão se obrigando ao seguinte, caso eles investam também em outros fundos, eles não vão permitir que esse possível cascateamento de taxas de administração, que é a dele próprio, que ele cobre, mais os fundos onde ele aplica, que vai superar a taxa de administração, não superem a taxa de administração máxima que é definida no regulamento, tá? Então, só rapidinho, por exemplo, às vezes tem um fundo que a taxa de administração é 0,7% e a taxa de administração máxima é 1%, significa que ele vai cobrar 0,7% de você, mas se ele aplicar em fundos, em outros fundos, o custo dessa taxa de administração vai elevar um pouquinho esse custo para você, e ele já diz quanto que seria o máximo. Portanto, isso é muito simples. A taxa de administração máxima é um custo final em taxa de administração que o investidor pode ter, considerando não somente a taxa de administração que o próprio fundo onde ele está aplicando cobra, mas também a taxa de administração, aquela que é oriunda das aplicações que o fundo fez em outros fundos de investimento, entendeu? Então, você já pode ir lá agora no regulamento do fundo que você investe, ou se você está analisando alguns fundos para investir, então vai lá e verifica se tem algo sobre taxa de administração máxima, que aí você vai ver e entender exatamente o que eu estou falando aqui. É importante lembrar também que todas as rentabilidades divulgadas de um fundo de investimento já consideram todas essas taxas e elas já são abatidas, tá? Então, é isso que você tem que ficar atento. Entendeu o que é taxa de administração máxima? Então, corre lá e vê se o seu fundo tem taxa de administração máxima e quanto é para ver se você não pode estar pagando um pouco mais do que você imagina. Então, essa foi a dica rapidinha que eu fiz no vídeo de hoje. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, marcar o sininho para receber as notificações de novos conteúdos e, como sempre também, entrar lá no blog de valor.com.br para cadastrar o seu e-mail e receber minhas orientações direto no seu e-mail também, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo.